Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma cápsula do conhecimento e para você subir mais um nível na sua etapa do conhecimento aí, tá bom? Então essa é a entrega do conhecimento aqui, eu que represento, claro, o Instituto do IEFIC, né? O IEFIC criado para estudarmos farmacologia da medicina tradicional chinesa ou a fitoterapia da medicina tradicional chinesa. Então hoje nós vamos falar de uma substância que é da categoria de tonificar ou tonificantes do qi. Então a substância que vamos falar hoje ou chamar de erva que vamos falar hoje na matéria médica do Benzal Gamu é huang, ching huang, ching huang é de amarelo, tá? Então não é porque huang é de amarelo, mas ela é num formato tostado, parece. Então tá lá, ela bem ennegrecida, até parece um pouco com a substância chundi, tá? Então ela vai penetrar nos canais do rim, pulmão e baço. Então por isso ela tem um sabor doce. Esse doce é justamente porque o baço, ele tem essa preferência ao doce para estimular a sua função. E como temperatura, é neutra. Então vamos para algumas das funções que o huang jin pode executar, né? Nao, prescrever. Vamos lá. Tonificar o qi e nutrir o yin do baço. Exatamente. Se ela tonifica o qi do baço e nutrir o yin do baço, ela também vai ser utilizada para nutrir o yin do estômago. Por isso que existe até algumas pequenas combinações como a tríade, né? A tríade da combinação huang jin, sha ren e maitun. Ou seja, huang jin e maitun são duas substâncias viscosas, doce, né? Que vai nutrir o yin. E nós já falamos de uma substância chamada sha ren. E sha ren, ela entra para controlar a viscosidade dessas duas substâncias, tá bom? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Outra função de huang jin é de nutrir o yin do pulmão e umedecer o pulmão, né? Em casos, por exemplo, de deficiência do yin do pulmão com acúmulo de calor falso, tá bom? Estas são as funções. Já contraindicação, uma delas que eu vou falar é esteja atenta a pacientes com frio no estômago e distensão abdominal. Porque essa substância pode aumentar, ela pode potencializar isso por ser doce e viscosa, tá bom? A dosagem dela vai aí em torno de 6 a 15 gramas e ela como função farmacológica, nós podemos observar uma função anti-hiperlipidêmica, anti-diabética. Ela também possui uma função vasodilatadora coronariana e com isso nós vamos auxiliar. Obviamente não vamos utilizar essas funções farmacológicas para o nosso entendimento. Porque senão nós vamos alopatizar a medicina tradicional chinesa, tá bom? É uma substância que pode ser usada a longo prazo, não há problema algum, tá bom? Então era isso que tinha para falar da cápsula do conhecimento de hoje. E a gente se vê amanhã para darmos continuidade. Te vejo lá.